Eu comecei a desenvolver uma palavra sobre poder e honra e estou estudando isso ainda e talvez é uma palavra só para os meus queridos pastores que tem um pouco mais de idade do que eu de que nós, depois de trabalharmos muito, precisamos construir um lugar de honra. Esse lugar não está pronto, é um trabalho nosso, pastores mais experientes, construir esse lugar. E a honra, eu tenho três filhas e eu tenho aprendido um pouco na minha casa, como é que se produz honra? A honra é produzida, isso na família, quando nossos filhos começam a fazer coisas que antigamente só nós fazíamos. Então, quando eles começam a fazer as coisas que nós fazíamos, como faculdade, depois casamento e depois ter filhos, então, para nós começa o tempo da honra. É aquele sentimento que a vitória do seu filho é mais importante do que a sua própria vitória. Então, a honra não está mais naquilo que você faz tanto, agora está naquilo que os seus filhos estão fazendo. É assim na minha família. Eu sinto muito honrado pelas meninas, por aquilo que está acontecendo. E eu percebo que na igreja isso também é um processo muito semelhante. A minha honra não está tanto naquilo que eu estou fazendo atualmente, mas está naquilo que os meus discípulos estão fazendo. Eu tenho muita alegria e boa parte do sucesso que nós alcançamos não é mais resultado simplesmente do meu trabalho como líder. E nisso está essa coisa do reconhecimento, de preparar os filhos para fazer coisas maiores do que nós vamos fazer. E eu aprendi, estou aprendendo. Ainda tem muito que quero conversar com o pastor Samuel, com o Felipe, porque eu vejo aqui esse processo. São pessoas tão preciosas que podem nos ensinar muito. Nós tivemos um evento agora em Curitiba, que era o que muitos de vocês oraram, que era o nosso álbum de chegar em mil células e batizar mil pessoas. É uma coisa muito grande. E eu comecei a pensar no meu potencial para alcançar esses dois álbuns. E nas minhas contas, principalmente o segundo, que batizar mil pessoas, com todo o meu esforço pessoal, dirigindo a igreja que eu dirijo, eu acho que o máximo que eu conseguiria seriam umas 300 pessoas. O máximo que, o meu potencial, seria o máximo 300. Mas, através de toda a equipe de discípulos e líderes trabalhando, nós chegamos em mil e cinquenta e cinco. Quando nós realizamos o batismo e voltamos para casa, a minha família estava lá. E eu tive o privilégio de fazer algo que eu acho que todos vocês gostariam de fazer. Depois de muitos anos, eu pus minha sogra para baixo d'água. Que coisa boa, irmão. Você não imagina que sensação gostosa. Ah, a melhor sensação que eu já tive. Aquela vontade de deixar ela lá por muito tempo, entendeu? Para garantir que a velha criatura literalmente já morreu. Brincadeira. Foi um privilégio mesmo para tirar a minha sogra. Mas, quando eu cheguei em casa, estava com umas 30 pessoas da minha família. Minhas filhas e o Zaqueu, que eram reunidos lá, toda a família, e falaram assim. Pai, hoje é um dia muito especial para você, para a nossa família, para a igreja. E nós queremos honrar-nos. Então, essa palavra eu fico sempre pensando. Aí, eles me deram esse relógio aqui. Falaram assim, para marcar um tempo de honra na sua vida. Mas, aí, ela falou assim, pai, não é por aquilo que você fez que nós estamos te honrando. Eles falaram assim para mim, é por aquilo que você deixou a gente fazer. E aí, eu entendi o negócio. A honra se produz, não tanto por aquilo que você faz, mas por aquilo. Você vê, nós tivemos 300 pessoas batizando os mil e poucos. Estávamos líderes, estávamos pastores, entendeu? E a parte da minha família estava lá. Então, eu estou aprendendo esse princípio interessante. E por isso que o discipulado, para nós, é tão importante. Da gente poder, nesses dias, estarmos aprendendo com isso. Formando essa geração que vai fazer muito mais do que nós. Nós pregamos isso. O cristianismo honra tanto Jesus. Muito por o que ele fez. Mas, muito mais por aquilo que ele deixou os discípulos fazerem. É impressionante isso. Porque ele disse, olha, eu vou para o pai e agora vai ficar com vocês. Então, a honra como líder, eu penso que está muito nessa maneira da gente fazer as coisas e ver as coisas. Eu estou aprendendo demais. E para mim, tem pastores aqui tão nobres e tão ilustres e homens de Deus. Aos jovens, aos jovens é dado o poder. Poder eu traduzo como força. Eles têm que trabalhar. Nós, hoje, eu, assim, vejo os jovens trabalhando tanto, os pastores, equipe, e trabalhando. Eu mais penso, meu trabalho hoje na Shalom é pensar. Faz uns três anos que eu não faço concreto. E até três anos atrás era fazendo concreto, construindo, não é, pastor Samuel, prédios. Agora eu não faço mais isso. Eu chego em Curitiba, o meu valor está no conselho. Está na instrução. Está em repartir com eles a visão. Não está mais no fazer. Fazer eles que estão fazendo. Os jovens pastores e líderes precisam dessa força para trabalhar. Dessa disposição, dessa coisa, de acordar cedo. E nós, que estamos nesse tempo de construir a honra. Então, nós temos que ter palavras de sabedoria. Por isso que o pastor, ele deve, já pela sua idade e experiência, mas discípular muitos jovens pastores. É o que Paulo fazia. Ele estava instruindo Timóteo e a honra de Paulo tinha muito a ver com os filhos que ele estava produzindo. Então, queridos, eu queria só deixar esse pensamento para vocês. E se você tiver alguma coisa sobre isso, você, por favor, me passe. Porque nós vamos precisar muito, logo, logo, nos próximos anos, igrejas que souberem lidar com isso. Tem um amigo meu em Londrina, lá também o pastor é Samuel, e o filho dele é Davi. Talvez o senhor conheça. Uma grande igreja em Londrina hoje, né? Grande igreja. E eles conseguiram fazer essa mudança, assim, muito, muito bem. Por isso que é onde tem um homem de Deus, né? A Bíblia nos ensina. Um homem de Deus que os cabelos estão brancos. Nosso trabalho é honrar muito. Você entendeu? Por isso que eu quero honrar o pastor Samuel. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos pedir dele esse trabalho, porque já não tem mais a força. A própria natureza vai mudando as coisas. Mas há sabedoria. Então, nós temos que desfrutar da sabedoria, do conselho, da instrução. Entendeu? E nós, trabalhados, trabalhamos muito. Não é deixar de lado. Pelo contrário. É trazer para um lugar de valor. E lá em Salvador, eu vi aqueles dois grupos. Os pastores mais velhos, querendo continuar fazendo, mas eles não tinham mais força. E os jovens, querendo ter honra, querendo ter nome, querendo ter reconhecimento, sem trabalhar. Nem fizeram nada e já querem. Não é verdade, né? Chegam a trabalhar e querem sentar no banco das plantas do ônibus. Não dá certo esse negócio. Então, a gente entender o lugar de cada jovem. Precisa dessa confiança, de dar para ele essa oportunidade de trabalhar. E a gente poder ficar muito pedindo para Deus sabedoria. Eu trouxe alguns DVDs para vocês, se você quiser. Porque eu estou, assim, muito motivado com o que aconteceu conosco, né? De trabalhar. Parece bem simples e é verdade. Cada célula batizar uma pessoa por ano. Parece um alvo tão pequeno. Mas, quando você vai fazer isso, né? Na média da sua igreja, é um bom alvo. Se cada célula batizar pelo menos uma pessoa. Foi assim que nós trabalhamos para chegar em mil pessoas. Um amigo meu em São Paulo, ele está chegando em duzentas células. Ele fez esse alvo também. Então, batizando duzentas pessoas. O Mário também já fez um batismo grande. Então, eu imagino que é uma estratégia de Deus para a gente poder batizar muitas pessoas. Porque, eu percebi na igreja, que tem muita gente que está na igreja, mas não é batizado. Não sei se você já percebeu isso. Às vezes, problema de casamento. Por não pregarmos tanto algumas doutrinas, hoje, na igreja, as pessoas vão acostumando. E, quando a gente tem uma ênfase forte, assim, tudo fica para uma benção, para a glória de Deus. Eu creio que vocês vão batizar muitos. E, eu estou certo que, nos próximos anos, batizar mil pessoas vai ser bem comum. Inclusive, a sua igreja vai fazer um desses para a glória de Jesus. Eu creio. De verdade. Como tem mil pessoas hoje na igreja, não é coisa do outro mundo. Alguns anos atrás, quinhentas pessoas eram uma multidão. Hoje, não. Hoje, você pode sonhar com mil pessoas. Eu estou crendo muito. Como alguns pastores e pastoras têm compromisso, eu atrasei um pouquinho, por conta... Eu vou atrasei um pouquinho para sair de Curitiba. Eu quero fazer, entender um pouquinho, né? A palavra que eu quero repartir com vocês é sobre uma mentalidade de vencedor. Queridos, eu não preciso fazer nada para desenvolver uma mentalidade de perdedor. Isso já faz parte da natureza do homem. Isso já está dentro de cada um de nós. Você não tem que esforçar para pensar que não vai dar certo. É natural pensar que não vai dar certo. Mesmo quando você acredita que vai dar certo. De vez em quando, vem pensamentos na sua mente, dizendo que não vai dar certo. Você não precisa fazer nada para acreditar que você é pequeno. Mesmo isso está dentro da gente. Todo mundo é impressionante. Pastores de megas igrejas, pastores de pequenas igrejas. É uma mentalidade que está dentro de nós. Na verdade, nós não nascemos com essa mentalidade nem de perdedor e nem de vencedor. Essa mentalidade nós vamos desenvolvendo. Temos uma tendência, mas é nós que vamos definir. Nossa família vai nos ajudar muito também. O meio que nós vivemos, como vai ser a nossa mentalidade. As pessoas com as quais nós convivemos agora no mundo adulto, tem muita influência na formação da nossa mentalidade. Por exemplo, eu não assisto programa policial de forma nenhuma. Não assisto, não leio essas coisas de jornal, não leio. Por quê? Porque contribui para uma mentalidade de coisa ruim. E eu não quero ter uma... Se eu tenho que saber notícias, eu preciso saber. Mas mesmo não querendo as notícias, vem. Então, não preciso nem ir atrás. Mas não desenvolva preço por mentalidade de desgraça. Não desenvolva preço por mentalidade que não vai dar certo. Você não vai me ver conversando com gente que tem essa mentalidade por muito tempo. Às vezes você encontra uma pessoa e ela começa a falar contigo, né? De problemas e as coisas. Mas eu não desenvolvo amizade com pessoas que tenham mente e pensamento negativo o tempo todo. Eu não falo. Por exemplo, uma das primeiras coisas que aconteceu no ministério, lá onde eu sou pastor, tínhamos um líder com mentalidade pessimista. Negativo ao extremo. Aquele obstáculo parece que foi plantado na sua vida e que não vai desgrudar, né? Tudo que eu ia fazer, eu falo, não vai dar certo. Você não pode. A gente não tem dinheiro. Nós não vamos conseguir. Aí um dia eu falo, meu amigo, vamos resolver um negócio. Ou você muda ou você muda. Porque eu não vou atrapalhar com gente assim. Não vou, não trabalho. Não trabalho. Isso foi um choque da igreja porque ele era nada menos do que o vice-moderador da igreja. E uma pessoa de muito respeito. E eu só estava chegando na igreja. Eu era um jovenzinho, tinha 26 anos e ele tinha 50 e poucos anos. Ele vinha de uma carreira de diaconato de quase 200 anos, entendeu? Então, ele estava cheio de autoridade para desenvolver aquela mente negativa. Eu falei para ele, ó, meu amigo, não dá. Não dá. Eu não trabalho com gente assim. Até hoje é assim. Eu amo as pessoas, eu amo as pessoas, mas eu escolho com quem eu vou me relacionar. Eu realmente, né, meus amigos são pessoas de fé, pessoas... Porque a vida diz que sem fé você não pode agradar a Deus. É muito claro que os dez espias, na sua mentalidade negativista e de incredulidade, não agradaram a Deus. Então, se Deus não tolerou isso no seu reino, por que nós vamos tolerar esse negócio na igreja? Por que você acha que vai conseguir construir alguma coisa na igreja com pessoas dessa mentalidade? Nós não conseguimos herdar as promessas de Deus. São pessoas que dificultam aquilo que nós vamos alcançar. Os alvos, quando nós alcançamos, boa parte é porque trabalham com gente que desenvolve fé, que acredita, né? Que tem uma mentalidade de vencedor, né? Que tem uma palavra de vencedor. Se você, alguns de vocês já tiveram o privilégio de conversar com ele, e no discipulado eu convivo muito com ele, você não consegue. É impressionante, Wey. Nós ficamos, né, um bom tempo na Índia esse ano e na mesma casa. Você sabe o que é uma pessoa viajar com você 20 horas, ficar 15 dias com você e não ter uma palavra negativa. Você não consegue tirar uma palavra negativa do Wey. Você não consegue. Eu já falei isso para vocês, né? Um dia eu estava viajando com ele, a gente estava no hotel, não lembro, e eu tinha um jogo do Brasil, e o Galvão Bueno estava narrando com aquela voz dele, e aí eu estava assim, um pouquinho enjoado da voz dele, e falei assim para ele, Ele, o que você acha desse cara? Mas sabe quando você dá o tom para dar aquela deixa assim, você sabe o que faz, né? Aí ele falou assim, falei, o que é que é essa voz dele? Ele disse, essa voz pregando o Evangelho no Brasil vai ser um sucesso. Não tem jeito, não tem jeito. Você pode, ou ele não te ofende, ele não diz, né? Mas ele, ele demarca a maneira que ele tem de ser um homem, de um pensamento, de coisas boas, e acreditando no centro. Então, essa mentalidade de vencedor, é eu e você que precisamos construir. Eu vou te contar uma história. Quando eu comecei a trabalhar na igreja com o objetivo de crescer, e ler os livros lá no meio de um show, e essa vontade de crescer, eu era um paradoxo muito interessante. Eu tenho uma mentalidade natural extremamente negativa e para baixo. Eu sou uma pessoa extremamente para baixo, vocês não têm ideia. Eu sou uma pessoa extremamente, assim, minha tendência é ser uma pessoa muito fracassada. Olha o paradoxo. Eu marquei algumas vezes, eu marcava, não sei se tinha umas 200 pessoas por aí, então eu marcava um retiro. Olha, feriado agora, dia 15 de novembro, a gente vai fazer um retiro, e vamos todo mundo e tal, motivar a igreja para ir para o retiro. Aí, o retiro era numa quinta-feira, quarta-feira, eu falava, tomara que chova. Eu falava, tomara que chova. Você acredita no negócio? Por quê? Porque se chovesse, o meu fracasso estava justificado. Entendeu? Se chovesse, você dizia, olha, não deu certo. Por quê? Porque choveu. Se não choveu e não desse certo, o meu fracasso ficaria evidente. Isso não foi uma vez, isso não foi duas vezes, isso foram muitas vezes. O discipulado, ele ajudou demais a desenvolver uma mentalidade de vencedor. Uma mentalidade de acreditar, de dizer, olha, eu sei que Deus quer isso, que a palavra diz isso, e realmente vai dar certo. Eu olho na Bíblia, não é um espírito positivista, não é. É muito diferente, porque às vezes as pessoas confundem essas coisas, né, do pensamento positivo. O pensamento positivo, a base dele é o ser humano, é o homem. Mas, na nossa visão, a vitória está centrada em Jesus. Por isso que Paulo diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque é nele, na minha identificação com ele, que eu tenho a vitória. Minha fé nele, na obra dele, que eu tenho a vitória. Por exemplo, quando eu falo de crescimento de igreja, para mim, crescimento de igreja não tem a ver comigo. Não sei se você entende isso. Para mim, crescimento de igreja não tem a ver com pastores. Não tem a ver. Para mim, Paulo diz que quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento. Agora, né, aos seus filhos, não foi você que deu o crescimento. Você não decidiu a estatura de cada um deles. Olha, né, o Felipe vai ter um metro e noventa e cinco. Aí, não, você não determina essas coisas. O que está em nós é dar as condições para que o crescimento dos nossos filhos aconteça. O que está em nós é dar as condições à igreja para que Deus possa acrescentar as pessoas à igreja. Para que Ele possa dar o crescimento à igreja. Entenderam? Então, desenvolver essa mentalidade na fé em Jesus, que é Ele realmente. Por exemplo, quando eu faço apelo, gosto muito de fazer apelo. Eu estou certo, que não são as minhas palavras que convencem o pecador, mas absolutamente certo. Isso é um negócio do meu coração. Quando eu estou pregando, vai para a fé, eu falo, Senhor, eu sei. Eu sei que tudo que vai acontecer é obra do Espírito Santo. Porque, as minhas palavras, você não convence uma pessoa que nunca te viu. Não. Ele vem pela primeira vez, está te ouvindo. Já tem uma predisposição que passou da ladrão. Não é verdade? Aí, esse cara vai colocar a vida dele na sua mão, meu amigo. Não vai fazer isso. Mas, a Bíblia diz que o Espírito é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu vou fazer apelo, meu amigo, eu tenho uma coisa, assim, de dependência dentro de mim. De que é o Senhor, realmente, através do Espírito Santo, que vai atrair aquela pessoa para o reino de Deus. Essa fé naquilo que eu estou fazendo. Realmente, eu creio. Eu trabalho dentro da minha mente. Porque, toda vez, eu sempre falo, toda vez, que eu vou fazer um apelo. Dez anos, isso faz. Nunca pessoas deixaram de converter. Mas, não é porque eu sei fazer apelo. Eu acho que é por causa do meu desespero durante o apelo. Deus sabe. É o desespero dentro de mim, irmão. Você entendeu? Eu tenho desespero. Só Deus sabe do meu desespero. Eu falo, Deus, eu sei que eu não consigo. Mas, eu sei. Eu acredito. Deus, eu acredito. Que hoje à noite, a gente vai decidir. Pessoas vão entregar a vida de Jesus. Então, eu tenho uma fé nele. E a fé nele opera o crescimento. Que cresce. Essa mentalidade. Eu gosto desse coração, dessa pessoa que, mesmo perdendo, ele tem o espírito de vencedor. Porque não quer dizer que a mentalidade de vencedor, você vai ganhar todas, irmão. Não. Ninguém ganha todas. Ninguém. Você vai ter derrotas. Eu tenho muitas derrotas no meu currículo. Não é uma nem duas. Mas, muitas coisas que não deram certo. Porém, você não desiste porque não deu certo. Por exemplo, nós temos um grande prédio em Curitiba. E aquele prédio lá, ele foi comprado porque eu queria, eu já tinha comprado vários terrenos. E aí, eu deixei comprar um terreno que ia dar acesso para uma rua muito importante para nós, lá em Curitiba. Eu já tinha comprado, eu acho que oito, dez terrenos. Eu não lembro. E aí, eu ia comprar um que era o definitivo. Um terreno no dinheiro de hoje de trezentos mil reais. E trezentos mil é dinheiro, mas não é tanto dinheiro. É um terreno pequeno. E nós tínhamos comprado, eu acho que, uns sete, seis ou sete terrenos. E aí, nós tínhamos comprado mais um. E aí, fizemos, lançamos a campanha. E a campanha deu, eu acho que não chegou a dar duzentos mil. E eu falei, meu Deus, é possível. Eu já tinha aprendido o negócio. Como é que não dá certo? Mas, quando você tem uma mentalidade de vencedor, mesmo quando não dá certo, você acredita que vai dar certo. Diga assim, mesmo quando não dá certo? Mesmo quando não dá certo. É porque está dando certo. Isso é a mentalidade de vencedor. Você não se abate, meu Deus, não conseguimos. É impressionante. Nós não compramos esse terreno. Seis meses depois, nós compramos um terreno de, hoje, valor aproximado de cinco milhões de reais. Seis meses depois. Nós não tínhamos duzentos mil para comprar um terreno. Depois você... Então, desenvolver essa mentalidade de vencedor. Eu gosto de Estevão, por exemplo. Esse cara me impressiona. Estevão estava lá naquela situação. Para todo mundo, ele era um perdedor. Mas, a mentalidade dele não era um perdedor. Ele falou, Senhor, essa turminha que está aí fazendo mais um pecado, Senhor. Ele já tem tanto. Nem põe na conta dele. Mas, que facilidade, meu irmão. Tu imagina. Né? Esse último agora, aí, das pedradas. Aí, você nem acrescenta na conta dele, Senhor. Deixa esse fora. Né? Por causa da mentalidade. Quem tem mentalidade de vencedor, não tem dó de si mesmo. Sabe esse sentimento de dó? Porque, de vez em quando, você sei, ai, coitadinho de mim. Olha só comigo. Né? Olha o que está acontecendo lá na igreja do outro. Mas, eu aqui, desse jeito. Parece que Deus não olha para mim. Né? Mas, Seu não tinha isso. A mentalidade dele era uma mentalidade de vencedor. Ele, mesmo perdendo, ele tinha essa mentalidade de ganhar. Eu olho para os dez líderes de Israel eram príncipes. Eram líderes de Israel, junto com José e Caleb. Eles tinham a promessa para ser vencedor, mas a mentalidade não era de vencedor. Né? Eles estavam, seguidamente, olhando para trás. Não, olha. E o negócio lá atrás? Como era melhor quando a gente estava lá? Então, eu observo. Pessoas com mentalidade de vencedor, eles nunca ficam olhando aquilo que passou. Foi bom, mas ficou para trás. Nós tivemos grandes resultados esse ano. Foi um excelente ano, mas acabou assim. 2014 está terminando. O ano que vem a gente vai ter que trabalhar de novo. E aí, desenvolver todo o nosso potencial para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Vamos ver, rapidamente, as características de um líder vencedor. Ele não se conforma com o fracasso aparente. Não se conforma. E aquela pessoa, ele insiste. Não deu certo dessa vez, mas vai na próxima vez. Vai dar. Eu desenvolvi essa mentalidade, boa parte dela. Foi trabalhando com células de dez anos para fazer doze células, se você conhece a minha história. Dez anos, meu irmão. Não, é dez meses. Dez anos. E aí, muita coisa não dá certo e você tenta do jeito. Não dá. Mas, mesmo aparentemente, tendo fracasso, você não se conforma. Eu tenho um negócio dentro de mim. Eu acho que a mentalidade vencedora é uma coisa muito dentro de você. Muito dentro de você. Gente, eu não me conformo com fracasso. Não, eu fico inconformado. Sabe? É aquele negócio que não deu certo dessa vez, mas a próxima vez vai dar certo. Não é possível. Diga assim, não é possível. Não é possível. Você está entendendo? Não é possível. Vai ter que dar certo. Não é. É muito parecido, mas não é. Por favor. Sabe aquele cara cabeça do Jesus? Aquela pessoa que não desiste. Ele coloca uma coisa na cabeça e não tem quem te. Normalmente, as pessoas usam isso de forma errada e, às vezes, destrutiva. Mas, se você sabe usar isso para o bem, Jesus falou assim, olha, tudo aquilo que você pode acreditar de verdade e ter fé é possível para você. Tudo que você pode acreditar. Quando você desenvolve essa mentalidade, olha, eu, assim, é algo interessante. O tamanho da sua igreja revela o tamanho que você é por dentro. Não sei se ajuda ou se estrada. Não sei. Realmente, eu não sei. Você entendeu? Mas, o negócio é definido aqui dentro, meu irmão. Aqui dentro. Por exemplo, eu tenho essa coisa de finanças. Entendeu? Eu pastoreio a igreja, né, financeiramente. Essa coisa de crescer. Não fiz curso na Universal. Não te aconselho a fazer. Não é isso que eu prego. Sabe? Mas, eu olho assim para o Senhor e falo, Deus. Eu fico, eu não brigo com Deus, que eu não tenho o direito de brigar com Deus. Ninguém tem, Ele é o Senhor. Mas, eu fico inconformado. Deus, esse negócio aqui, nós precisamos. Eu converso muito. Às vezes, parece até que eu sou meio perturbado. Mas, não sou, irmão. É porque eu quero realmente ver as coisas acontecerem. Nós, por exemplo, agora, né, tem 100 igrejas com mil pessoas. Isso é um desafio muito grande. É uma coisa muito grande. Mas, é uma coisa que me incomoda. Entendeu? Está dentro de mim esse negócio. Eu reúno a equipe. Eu falo com eles. Né, eu ajudo eles a ver as coisas. Gente, olha, isso vai dar certo. Vamos por aqui. A gente vai descer. Vai lá. Entendeu? Esse inconformismo por dentro, né, das coisas. Eu lembro quando o Mário passou por aquela prova lá, entregando o prédio. Lembra, Mário? Ele tinha comprado terreno. E, alguma vez, nós conversamos, né, essa conversa que você tem, uma conversa firme, que não deixa a dúvida. Pare e vai lá, rapaz. Você vai conseguir. Seu povo vai conseguir. Comece a colocar um tijolo em cima do outro. Então, você vê o negócio e, entendeu, né, essa convicção interior. Né, não desistir. Mas, de maneira nenhuma. Nenhum. Mesmo que a vida, em alguns momentos, seja dura com você. Como, em alguns momentos, foi comigo. Dura, dura, dura. Né, em situações extremamente difíceis. Mas, você, Deus, né, Deus te chamou para vencer. Eu lembro, nós ajudamos uma pessoa lá em Curitiba. E, ele estava no presídio. Ele saiu. E, nós ficamos ajudando. Não consegui emprego. Nós demos emprego para ele. E, ele trabalhou dois anos na minha equipe. E, de repente, essa pessoa era um falso, um falso crente. E, ele começou a nos dar tantos problemas. E, nós, você não tem ideia do que nós passamos. Faz uns, uns, cinco anos atrás, né, Marcelo? Você imagina, né, um bandido dentro da sua casa. É o que nós estávamos passando. Ameaças das mais terríveis possíveis. Uma situação assim, parece que não ia ter fim. Não ia. Coisas, coisas, eu não gosto nem de falar dessa história. Né, ligado a um comando muito forte aí do Brasil. Coisas terríveis, terríveis. Mas, eu tinha uma convicção. Esse negócio vai passar. Não é possível. Deus, a gente estava ajudando uma pessoa. Não tinha interesse nenhum a não ser ajudar essa pessoa. Agora, Deus, né, ameaça de um lado. Ameaça de sequestro. Coisas horríveis, horríveis, assaltos, coisas... E, a gente, sabendo, né, o que estava acontecendo, o envolvimento com policiais, dessa parte podre da polícia, dando cobertura. A gente, meu Deus, que dias nós vivemos? Isso não faz muito tempo. Faz uns, cinco anos atrás. Mas, eu estava inconformado. Inconformado com essa história. Não pode, Deus. Não pode, eu não posso dizer-se. Eu, dessa oração, eu fiz uma oração, não sei se isso está certo. Você, teologicamente, por favor, me ajude. Eu falei, Deus, Deus não pode. Agora, nós vamos começar certo na teologia, Deus. Não é possível. O Senhor vai ter que fazer alguma coisa para ressarcir esse negócio. Porque, senão, eu acho que, às vezes, parece que não vale a pena a gente fazer a coisa certa. A gente está fazendo tudo certo. E o negócio vem desse jeito, e parece que o Senhor não está, não está, né, resolvendo o negócio. Um dia, reunir aqui, me disse, gente, Nosso Deus não falha. Nosso Deus não falha. Ele vai permitir até o ponto que isso é pedagógico para nós. Que a gente está aprendendo alguma coisa. Então, vamos tratar de aprender logo, para ver se passa o negócio. Porque a hora que a gente se prender, né, passou a prova, você muda de ânimo. Então, vamos aprender tudo que a gente tiver que aprender. Vamos lá. Aí, impressionante. Um dia, ele me prometeu fazer um assalto. Mandou avisar que ia assaltar a igreja lá do culto. Aquele dia, aquele dia, eu fiquei... Rapaz, aquele dia, reuni na equipe de interseção. Eu falei, não, hoje basta, ou basta. Se esse cara entrar aqui com o bando, mas nós vamos queimar, mas eu não sei o que nós vamos fazer. Né? Mas vai comer bala para todo lado. Espiritual, irmão. Por favor, não fica pensando aí nessas coisas. E, de verdade, nós montamos um exército que abriu essa ideia. Eu não sei o que ia acontecer. Nós não tínhamos uma arma na mão nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas, naquele dia, eu não sei realmente porque nós acreditávamos que Deus podia mandar fogo do céu. E a briga ia ser feia, sim. Mas o negócio, armei o exército até os dentes. E era gente todo lá, morando em língua, de papar, sendo um negócio assim com o que a gente servia. Naquele dia, ele foi preso. Naquele dia, ele foi preso. Impressionante o que aconteceu. Impressionante o que aconteceu. E, a partir daquele dia, na igreja tem paz. Logo depois, ele saiu e está lá em Curitiba. Era um cão morto. Está pulando. Não sabe muito tempo quando você tinha esse medo. Agora, sabe o que aconteceu? Eu dei conta agora no batido. No batido, porque eu comecei a dar conta. Comecei a ouvir testemunho. Eu era bandido, estava envolvido com trato, converti. Né? Eu puxava droga do Paraguai do Brasil, agora converti. Aí, agora... Três meses... Dois meses atrás... Aí, um líder falou assim... Olha... Esse aqui é um dos maiores bandidos aqui da região. Aí, ele apresentou ele. Aí, esse líder falou assim... Eu estava em casa três horas da manhã e Deus me acolhou e falou... Vai lá, está lá para o bandido. E ele disse... Deus, não vou... O cara é bandido, ele mata... E ele disse... Qual é o problema? Não tem problema com isso. Deus não tem problema com essa coisa de mata. Você sabia? Jesus não tem problema. A gente é que tem... Mas Deus não tem problema com essa coisa. Mata Maria fala... Jesus, vem logo... O laço da morte... E Jesus falou... O que tem? Isso não é problema para mim. Essa coisa de morrer... É muito simples. Aí, o menino... Tem 23 anos... É um grande livro que eu tenho, né, Cris? Ele disse... Que ele estava tremendo. Aí, ele... Três horas da manhã... Ele saiu na frente... Porque os bandidos moravam na rua dele. É o cara que abraçava todo mundo. O bandido estava andando de um lado para o outro na frente da casa. Ele disse... Deus, o bicho está nervoso. Mas, Deus encheu o Espírito Santo. Ele foi lá. Quando ele viu o cara... Enfrentou o cara... Ele disse que foi uma coisa... Ele disse... Não segurava a mão dele. A mão... Pôs o dedo na cara do bandido. Ele disse que o bandido tremia como se ele tivesse um revólver. Ele disse... Era engraçado o negócio. E ele disse... Deus, quando eu falar... 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 O cara ajoelhou e entregou a vida para Jesus. Foi batizado agora... Dia 15 de novembro. O que Deus está fazendo? Recompensando, gente. Recompensando aqueles momentos de angústia. E aquela decisão de não se dar por vencido. Mesmo quando as coisas estão ruins. Um desistente nunca vai vencer. Mas um vencedor... Nunca, nunca, nunca... Ele pode desistir. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmão... Se você... Para desenvolver mentalidade de vencedor... Não resmungue. Você entende essa palavra aqui no Rio Grande do Sul... Resmungar, não morar. Não resmungue. Não reclame de nada, irmão. Não reclame da vida. Não reclame do seu salário. Não reclame da sua esposa ou dos seus filhos. Não reclame... Nada. Eu nunca vi um vencedor com espírito de resmungação. Não, não. Eles não têm isso. Eles não têm. Vai acontecer coisas na sua vida... A Bíblia diz que Jesus não abria a sua boca. Não abria a sua boca. Você entendeu? Feche a sua boca e não resmungue. Aguente as coisas. Aguente as coisas. Sem abrir a sua boca. Que você vai ver o que Deus vai fazer com você. Entenda isso. Não tem dinheiro. Não abra a sua boca. Tem dias, irmãos, na igreja, com tanta coisa... Que eu falo... Deus amado! Mas minha equipe nunca me vê reclamando e não reclama. Não reclamo em casa. Não chego para minha esposa reclamando. Minhas filhas vão ver reclamando. Não sou perfeito, irmão. Mas estou aprendendo. Estou aprendendo. Agora, ontem eu estava indo para o escritório. Tinha tanta coisa para resolver. Nunca tinha passado por essa experiência. Um cara... Eu estava de carro. Um cara me atropelou a pé. Você já passou por isso? Em alta velocidade o carro. De verdade. Estou falando sério. Estou falando sério. Eu estava indo na rua. Eu e minha esposa estávamos no carro tranquilo. De repente, eu olho. Mas uma coisa é muito rápida. Vem na direção da calçada, mas um cara em alta velocidade mesmo. Porque o ônibus estava do outro lado. E ele queria pegar o ônibus. Ele não viu o meu carro. Ele bateu no meio do meu carro. Estou falando sério. Gente, eu tenho essa cena. Parecia Fórmula 1 um negócio. E o cara... Falei... Estava reclamando. Não adianta reclamar. Você tem que parar o carro. Você tem que socorrer. O cara está lá gritando de dor. Você tem vontade de esguelar o cara. Não é verdade? Porque ele atrapalhou a sua vida. Você vai ter que responder diante da polícia. Tem que fazer boletim. Tem que ficar lá esperando, esperando, esperando. A reunião está lá para acontecer. E você não pode abrir sua boca. Você entender? Você não pode. Porque quando você abre a sua boca para murmurar, o espírito de vencedor é destruído. Sua própria boca destrói o espírito de vencedor que está dentro de você. Então, meu irmão, isso é... Sabe aquela... Aquele e-mail que às vezes mandam para você? Sem nomes, sem endereços, sem nada. Não há baçouca. Não responda do púlpito. Não vim. Você entendeu? Não faça isso. Aprenda a lidar com essas coisas que eu sei que Jesus vai olhar para você e as coisas vão acontecer na sua vida. Entendeu? Vão acontecer. Se alguém bater na sua face, direita ofereça também à esquerda. Isso é evangelho. Se alguém pedir para te obrigar a caminhar uma milha com ele, vá a duas. Você entendeu? Esse é o princípio que você ouça. Por exemplo, assim, para mim, ouvir compositores, meu amigo, é um negócio interessante. Marcar o horário com você. Aí tem uma lista. Tem até linguagem que você conhece. Essas palavras, o espírito é o mesmo. É a mesma coisa. Isso, isso, isso. Não abra sua boca. Não se defenda. Entendeu? Não. Não se justifique. Deus é a nossa justiça. Todo mundo vai ter oposição, irmão. Vão falar coisas horríveis de você. Entendeu? Mas aprenda a lidar com isso no mundo espiritual. Que você vai ver o que Deus vai fazer. Eu penso, quem desenvolve uma mentalidade de não reclamar o que ele pensa em 2.14, Deus fazia em tudo sem reclamar. Eu estava indo para Dourados semana passada. E aí, rapaz, cheguei em São Paulo, em Campinas, para pegar o voo para Dourados. Aí, a última vez que eu fui, voo tinha dado tanto problema. Fui lá para Campo Grande, pegar ônibus. E é ruim demais. Aí, o voo não estava no horário, mas é pouco não, falante. O aeroporto de Dourados está fechado temporariamente. Falei, pô, de novo, outra vez. Mas você não reclama. Aí, lá pela Santa, abriu o aeroporto. Colocaram a gente dentro do ônibus. Aí, o ônibus ia levar para o avião. A moça veio e falou, fechou o aeroporto, vão ter que descer. Normal as pessoas reclamarem. E era sem razão. Mas não adianta reclamar. Aí, não, não vai descer, abriu. Vai para o ônibus. Aí, entramos no avião. Uma hora o avião se sentiu do solo. Fechou o Dourados e ele vai para Campo Grande. Estão fazendo a documentação. Uma hora. Aí, está legal, libera. O avião vai para a pista, chega na camiseira. O comandante diz. A aeronave apresenta problemas. Precisamos voltar para o parque para a manutenção. Parece que Deus gosta de ver até onde se aguarda. Não, abre a sua boca. É normal, as pessoas voltam nervosas e tal. Entenderam? De Campo Grande para o Dourados, há três horas e meia de ônibus. Então, já estava algumas horas. Aí, o avião vai voltar, o comandante diz. Notícia boa. Vem o recep aqui no sistema. Está tudo normal. Está mesmo? Então, agora, vai para Campo Grande. Aí, na verdade, o comandante diz. Vamos, ao invés de Campo Grande, vamos sentar em Dourados. Parece que o aeroporto abriu agora. Não, abre a sua boca. Porque Deus está olhando para isso, irmãos. Deus, você pensa que não. Mas, Deus está olhando para essas coisas. Graças a Deus, naquele dia, desceu em Dourados. Mas, não há dessa boca. Isso é coisa difícil da gente fazer. Porque, por dentro de você, o negócio está perdendo. Você tem razão de reclamar. Por muitas coisas. Jesus tinha razão, mas Ele não reclamou. Então, faça tudo. Sem murmuração. Não reclame. Não reclame de trabalhar muito. Não reclame. Lá em Curitiba tem uma coisa. Parece que segunda-feira é minha volta. Mas, como gente pode morrer segunda-feira? Impressionante, irmão. Não reclama do morto. Vai lá, prega direitinho, com alegria. Aí, semana passada, eu estava viajando e a Eva morreu domingo. Eu não estava mesmo, senão ela ia morrer para a segunda. Mas, morreu domingo. Aí, o Delócio foi lá na igreja. E tinha muitas reuniões. E precisou ser lá no Salão das Crianças. Aí, o líder chegou, um dos líderes que não foi realizado. Ele estava muito aborrecido com o negócio. Aí, ele chegou com um dos pastores e falou. Essa igreja não planeja as coisas? Eu chego agora e não posso... Como é que tem essa morte aqui? Aí, o pastor falou. Olha, irmão. A gente tentou planejar a morte dela para amanhã. Mas, ela morreu. Fala com ela. O negócio foi ela que fez. As pessoas reclamam de tudo. Não é verdade? Então, aprenda essas coisas. Tenha essa atitude. Deixa eu correr um pouquinho. Vou te dar os textos. Você pode... Você pode... Depois... Desenvolver. Existe... Olha, por exemplo, de pessoas que não desistiram. Eu gosto demais. João, capítulo 5, verso 1 a 5. Paralítico. 38 anos. Esse cara me ensina demais. Ele não desistiu. Ele acreditava que, no momento... O anjo ia tocar as águas e alguma coisa ia acontecer. O cego de Bartimeu, quando os discípulos falaram. Ele não vai te ouvir. Mas, ele não desistiu. Ah, eu vou gritar. Alguém vai me ouvir. Eu gosto de ver essas pessoas que não desistiram. Os quatro amigos do paralítico mesmo. Que coisa fantástica. Lucas 4, 18... 18 a 20. Eles não desistiram. Jesus olhou para eles e falou... Esses caras são demais. Eu vou fazer alguma coisa por eles. Deus está procurando. Relativizou a palavra lá nesses dias que eu gostei demais. A maioria... Isso aqui do Rio Grande é uma palavra ruim. A maioria das pessoas são ordinárias. Ordinárias quer dizer comum. Não quer dizer aquilo que aqui diz. No Paraná também. Ordinário não é um negócio legal. Mas, ordinário é uma pessoa comum. Na maioria das pessoas, elas desenvolvem uma mentalidade comum. Porém, Deus está procurando pessoas extraordinárias. Nas suas atitudes, nas suas ações. Pessoas diferenciadas. Davi eram os homens diferenciados na sua geração. José e Caleb são diferenciados na sua geração. Então, Deus está procurando para se mostrar forte com aqueles que têm esse... Deus é irmão querido. Eu vou falar uma coisa para você. Não olhe pensando que eu posso fazer alguma coisa que tenha acontecido em Curitiba. Agora, nessa história de mil batismos, você não tem ideia, irmão. Você não tem ideia do que aconteceu. Pessoas... Nós já vimos... Estávamos trabalhando já na lista. E nós... Em setembro, nós estávamos com 580 pessoas para batizar. E o nosso alvo era de mil. Isso era setembro. O batismo era em novembro. E eu reuni os livros e falei, gente, o que está acontecendo? Cadê o povo? Ele falou, olha, tem muita gente convertida, mas a gente não está preparada para batizar ainda. E você não pode obrigar as pessoas para batizar. Você precisa... Alguma coisa... Eu falei, olha, gente, se a gente não fechar, vamos lá na universidade. Comprar um pouco de ovelha lá, porque eu preciso de mil. Sabe o que começou a acontecer? As pessoas sozinhas, lendo a Bíblia, a oração em casa, eram convencidas. Elas chegavam aí para a gente assim, Deus falou comigo para batizar. Deus falou comigo para batizar. Deus falou comigo para batizar. Querido, quando você procura agradar a Deus, eu gosto que o José disse, Deus se agradar de nós, Ele vai da terra para a gente. Mas Ele tem que se agradar de nós. Você tem que viver de um jeito, meu irmão, que Deus tem que se agradar de você. Quando você está lá, sozinho na sua casa, sua esposa viajou, seus filhos viajaram, você está assistindo televisão. Você não pode ir lá para aquele canal que não pode, que você sabe que não pode. Você tem que ter um coração de pureza para Deus, de santidade para Deus. Você está andando na rua, meu irmão, você não pode ficar com torcicola toda hora com aquela coisa, torcendo o pescoço. Se você viver para Deus, Deus vai olhar para você. Se você é honesto nas coisas, no trato do dinheiro da igreja, você é honesto, Deus vai olhar para você. Ele vai socorrer você na hora da angústia. Se você está fazendo tudo o que você... Agora, meu irmão, nós estamos pelo Brasil, tem pastor sem vergonha e depois ele cresce, mas o bicho é uma tranqueira, tem cada coisa por aí. Terrível! Terrível! Aí ele olha, ah, eu falei que era o santo crescendo. Aí Deus não dá para ficar mais lado com Deus. Ó Deus, eu vou outro. Não quer dizer que sua igreja não cresça, de alguma razão, é isso. Mas sim, eu conheço pessoas que Deus realmente não vai dar um crescimento para aquela igreja. Sabe, irmão? Agora, porque só para fechar isso, crescimento para Deus é diferente de crescimento para os homens. Crescimento para Deus tem a ver com fidelidade, antes de quantidade. Crescimento para os homens tem a ver com quantidade, mesmo que não haja fidelidade, mas para Deus não. Primeiro para Deus o crescimento tem a ver com fidelidade. Crescimento para Deus tem a ver com caráter, antes de quantidade, irmão. O que vale para Deus é você ter um caráter reto diante dele. Se Deus te der, um talento, se você for fiel, está legal, diante de Deus, você multiplicou para dois, está certinho. É o mesmo que tem cinco, multiplicou para dez. Essa coisa de quantidade não é determinante para validar crescimento do reino de Deus. Davi era um jovemzinho cuidando de ovélia, Deus disse, esse é o cara. O Eliado era guerreiro. Eliado era um soldado, ele disse, não, mas é esse menino aqui. Por quê? Por causa do coração. Então, você tem que ser escolhido por Deus por causa do seu coração, não por causa das suas habilidades. Tem gente muito mais habilidoso do que você, mas Deus está olhando para dentro do seu coração. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Então, se você ganhar uma alma para Jesus e cuidar bem dela, já valeu, irmão. Eu gosto de pensar nisso. Nós somos a multidão, e é uma bênção. Jesus falou assim, ó, o cara tinha cem ovelhas, mas perdeu uma, ele deixou noventa e nove, foi atrás de uma ruizinha. Porque o conceito de Jesus é diferente. Barnabé, Atos capítulo 11, estava no atoamento da Antioquia. Milagres e curas divinas e tudo mais. Ele deixa tudo aqui, ele vai atrás de salvo. O cara estava acabado, foi atrás dele. Você entendeu? Então, o negócio é você garantir que você vai cuidar bem de um ovelha. Eu fui em pregacias, numa cidade muito longe daqui, quase 3 mil quilômetros. Aí eu cheguei lá no aeroporto, o aeroporto veio que nem o pastor, falando assim, ô, eu não queria pedir perdão para você. Eu falei, nem acabei de chegar, ele já estava pecando. Ele disse, eu ia pedir perdão para você. Eu falei, por quê? Ele disse, eu não falei para você, porque eu achei que você não iria vir. A minha igreja é bem pequenininha, bem pequenininha. E eu queria tanto que você viesse. E se eu falasse para a mãe da sua igreja, fiquei com medo que você não viesse. Então, agora eu vou te falar. Eu tenho bem pouquinhas ouvidas na igreja. Falei, meu amigo, meu chefe, ele me ensinou uma coisa. Se tiver duas ou três para ele, já está bom. E ele é o chefe. Então, se pro chefe, três, está bom para mim. Uma, você vai no ruto? Se você estiver lá, já está de bom tamanho, meu amigo. Você entende? Esse é o conceito de Jesus. Então, nós temos que entender isso. E por último, querido, para a gente terminar, como eu posso ter uma mentalidade de vencedor? Primeiro, desenvolver o pensamento de vencedor. Se ele pensa que é afetupado, verso 8, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, nisso, pensar e ocupar os vossos pensamentos. O nosso pensamento tem muito a ver com aquilo que nós vamos... Tudo que você vai fazer primeiro, vem através dos pensamentos. Então, você tem que viziar muito os seus pensamentos. Segundo, como eu posso ter uma mentalidade de vencedor? cuidando dos seus sentimentos. Sentimentos é destrutivo demais, demais, demais. Sentimento, aquilo que você sente. Filipenses 2, 5, Paulo diz que há em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus tinha sentimento de compaixão, de valorização do outro. Ele diz, olha, considere o outro superior a você mesmo. Dê, ao invés de dar oportunidade a você, dê oportunidade para o outro. É impressionante quando você desenvolve esse sentimento semelhante. É que isso aqui, meu irmão, esse negócio é complicado. Eu te confesso. Esse negócio aqui não é fácil. Você olhar para o seu irmão, o seu vizinho ali, que às vezes até pegou umas ovelinhas suas. E aí você querer que o cara cresça mais do que você, meu irmão, isso aqui é só Deus mesmo. Porque a vontade e o sentimento é bem diferente. Falar Jesus, olha, eu perdoe ele e abençoe a igreja dele, dá crescimento. Eu quero crescer, mas também, Senhor, eu abençoo esse coração de amor, de dar oportunidade ao outro. Não se importar. Uma das maiores, para mim, que eu penso, o sentimento de pastor, você sabe o que é isso? É coisinha terrível, né? Dá umas coisas, você sente isso também, umas coisas. Você olha e sente. E fica aquela coisa lá dentro. E uns aborrecimentos da vida. Ó, Deus abençoou o outro. Eu aqui, sou tão fiel. Deus, eu me ajudo. E aquele lá que está pregando, nem merecia. Eu que merecia estar no lugar dele. Olha lá, cuidaram ele lá. E eu esperava que desse meu nome lá para a conferência do ano que vem. Nem falaram, meu irmão. Esses sentimentos, irmão, são terríveis, terríveis. Sentimento. Esse sentimento de injustiça que nós carregamos. Porque nós damos a nossa vida para as pessoas. Nós ajudamos as pessoas. E daí o cara vai lá e dá uma facada pelas costas. Ou ele fala sobre a mordida de ovelha. Não é verdade? É aquela pessoa que chegou na igreja. Ele vem cobrir. Você ajudou a crescer. Você deu cesta básica. Você arrumou o primeiro emprego. Agora ele tem um salário bom. Ele vai para a igreja do chique. Aí nós desenvolvemos um sentimento em relação a isso. Tem o mesmo sentimento que houve em Jesus. Terceiro. Tem atitude. Nós precisamos. Nossas atitudes. Nossas ações. Elas têm que ser ações de vencedores. Você não pode ter uma atitude de um fracassado em querer ter espírito de vencedor. As suas ações. Aquilo que você determina. Que você vai fazer. A forma como você age. Como você decide fazer as coisas. 2 Reis 4.33-36 E por último. Efésios 3.20 Uma mentalidade de vencedor. Trabalhará para obter resultados. Eu não corro em vão. Eu corro para obter resultados. Eu trabalho por resultados. Quando Pedro pescou a noite toda. Voltou para casa. De manhã foi encontrar com Jesus. Jesus falou assim. Aí meu amigo. Como é que foi? Não pegamos nada. Falou. Volta lá rapaz. Negócio. Precisa ter resultado. Isso aqui pega muita gente. Porque muita gente justifica. Essa mentalidade de vencedor. Não. Resultado. Quando Deus quiser. Alguém converte. Alguma coisa vai acontecer. Gente. Trabalho por resultados. E meu resultado é almas e almas e almas. E discípulos. Trabalho para isso. Não corro em vão. Pessoas precisam conhecer Jesus. Pessoas precisam conhecer. Sou desesperado por gente converteente. Precisa converter gente. Eu tenho uma coisa. Precisa converter gente. A igreja precisa ter resultado. Eu preciso apresentar esses resultados diante de Deus. Não quero chegar diante de Deus de mãos vazias. Preciso. Quero trabalhar nessa mentalidade de ter. Jesus era um homem que dava muitos resultados. Entendeu? A liberança dele dava resultado. E eu penso que eu e você precisamos. A gente tem que fazer. Eu estou agora. Estou terminando o ciclo nacional. Estou inquieto demais. Inquieto. Inquieto. Minha equipe sabe. Gente. Eu preciso criar alguma coisa. Eu não posso ficar muito tempo sem não criar alguma coisa. Tem que inventar. Vou usar o tempo que você tem que inventar alguma coisa. Eu estou inventando. Eu invento uma coisa que não dá certo. Mesmo que dá certo também. Aí ele falou de novo. Se não dá certo, você inventa outra. E se dá certo, você inventa também. Eu invento. Eu tenho que inventar alguma coisa. Nós temos um ministério de crianças que você conhece lá. Muito bom. Nós gastamos 250 mil para organizar o nosso departamento infantil. Muito bom. Tem em torno de 250, 300, às vezes 400, 500. Nas reuniões, mas estou inquieto. Tem que mudar o negócio. Tem que dar um jeito. Aí eu fico procurando coisas. Sabe? Procurando assim. Sabe o seu lado procurando a área que eu não tenho? Fica aquele negócio assim. Às vezes eu nem sei o que eu estou procurando. Mas eu estou procurando. Eu estou querendo. Aí eu encontrei o José Gonçalves nesse dia de uma conferência. E aí conversando com ele. Aí quando eu vou falar de uma pessoa, eu fico. Cada palavra que ela fala, eu fico atento. Porque numa dessas é o que eu estou procurando. Eu não sei mudar o procurando. Mas eu estou procurando. Aí o José Gonçalves fala assim. Hoje em dia eu estive em uma igreja. Lá no Mato Grosso. Rapaz, o pastor é demais. E tal. E começou a falar do pastor. E esse cara fez um negócio diferente. Ele criou uma igreja de crianças. Gastou dois milhões para construir um prédio de igreja de crianças. O tema já me despertou. Falei, mas que negócio fica uma igreja de crianças? Aí eu já mandei uma equipe para lá. Chegava semana passada. E eu falava, meu irmão, que negócio aqui. Aí eu falei, meu Deus, como é que tem homens tão inteligentes? Aí eu já falei para a minha equipe. Falei, eu também quero uma igreja de crianças. Você está entendendo? Eu também quero uma igreja. Vamos fazer uma igreja de crianças também. Esse aí trezeiro passou de criança. Preciso de criança. Tudo de criança é um negócio. É o prédio chique. E aí a porta. A porta também é para a criança. Não é uma porta grande, é uma porta pequenininha. Eu falei, gente, mas que negócio fantástico. Que ideia. Então, essa coisa de ficar criando. Eu olho e falo, Deus. Põe a mão na sua cabeça e eu digo, Deus. E dá uma mente criativa, Deus. Porque você vai ser conhecido pelos seus resultados. O crédito que darão a você, darão por causa dos seus resultados. Por que é assim? Eu não sei. Eu só sei que é assim. Se você quer ser ouvido no bairro onde você está, precisa ter resultado. Se você quer ser ouvido na cidade onde você está, precisa ter resultado. Se você quer ser ouvido no Brasil, você precisa ter resultado. Se você quer ser ouvido fora do Brasil, você precisa ter resultado. Você está entendendo? então eu não uso Deus sabe, eu não uso o resultado para a glória própria, Deus sabe do meu esforço mas eu preciso de resultados você precisa de resultados e eu sei que você quer resultados, para glorificar a Deus, você está entendendo é, é, esse é o teu coração nós queremos fazer uma conferência que vem e queremos resultados nessa conferência, não é resultados nós queremos que pastores sejam abençoados, veja como há uma alegria Felipe, não há alegria quando você vê esses pastores aqui, não é glória pessoal, não é irmão, quando a sua igreja está cheia, não tem uma alegria dentro do seu coração não é vaidade pessoal, irmão não é vaidade pessoal isso traz honra para Deus quando o seu filho passa no vestibular, que tem resultado, há uma alegria na família, isso não é vaidade os resultados abençoam os homens e glorificam a Deus diga assim, os resultados abençoam os homens e glorificam a Deus vamos ficar de pé, irmãos, vamos chorar abençoam os homens abençoam os homens